Vamos para Paranaíba agora, porque essa semana começa por lá as atividades da Semana Nacional do Trânsito, com blitz educativos e panfletagens também pela cidade. E quem traz informações completas para a gente é o nosso querido Alex Santos. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E começa hoje em Paranaíba as atividades da Semana Nacional de Trânsito. Este ano o tema é No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A ideia da Semana Voltada ao Trânsito é fazer as pessoas refletirem sobre a responsabilidade de cada um para tornar o trânsito seguro para si e também para os outros. As ações para a Semana Nacional de Trânsito estão sendo realizadas pela Prefeitura de Paranaíba por meio do Demutran, que é um departamento municipal de trânsito, com a realização de blitz educativas, além também de panfletagens nas principais vias de Paranaíba, como forma de orientação aos motoristas sobre a importância de um trânsito mais seguro. A programação aqui no município segue até o dia 25 de setembro, encerrando com um passeio ciclístico com saída da Avenida Três Lagoas, percorrendo as principais regiões aqui da cidade, principalmente a região da Praça da República, e finalizando na Praça Espelho d'Água, onde também haverá um sorteio de brindes para os participantes da ação. A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. É o período definido no Código do Trânsito Brasileiro para a intensificação das orientações para educação, com o objetivo de reduzir também os índices de acidentes e vítimas.